Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Luthor Harkle aqui no final do Zang Então na última parte nós estávamos fazendo o cerco aqui nos anões Então nós estávamos lá enfrentar o Carrancu do Helheim Para pegar mais uma cidade desse clã Começamos com 6 vientos de magia, dá para tentar pegar um pouquinho mais Mas tem bastante estondeiros aqui que vai ser bem chato já que a gente tem armadura Então nós não conseguimos pegar nenhuma ponta mais de vientos de magia E tem quebra-ferros também que são dadas bem chatas de se enfrentar Principalmente em cerco porque elas são bem resistentes Morteiros aqui, caronadas na frente para destruir as torres Meus monstros, pode esperar aqui atrás por enquanto Infantaria de projéteis também Vem aqui Anne fica aqui na frente, guarda as profundezas aqui junto com a galera Vou deixar minha fatoria de banho aqui atrás Porque está meio difícil de posicionar a galera tudo junto ali A zumbizada também pode ficar aqui, então bora lá Caronadas ataca a torre Vocês vêm aqui para cima desses estondeiros Vocês vêm para cá, Anne sobe aqui na lateral Vocês aqui e vocês se aproximam Vocês podem atacar barbalongas e os quebra-ferros Os ferro-leides aqui também Os ferro-leides aqui também Vocês só se aproximam aqui O talete de projéteis também, só se aproximam Esses dois perfurantes da galera ali Mas se bem que aqui é balesteiros Então eles não tem Pode continuar seguindo lá Cadê o general deles? Esse aqui, já jogam um negócio Para começar a dar dano nele aí O que eles tem aqui no portão para me segurar Quebra-ferros Vamos mandar aqui a galera quebrar o portão A vingança do Vanspires já vai jogar uma magia ali Assim que eu conseguir super lançar ela Vocês já podem subir atrás deles aí Vocês também Vocês vêm para cá Vocês aqui Acho que aqui não vai sobrar ninguém ainda Nessa galera Então vamos mandar os outros subirem aqui no lugar deles Vocês vêm para cá Antes que vocês sumam Tá, agora dá para super lançar Então vamos super lançar aqui no meio desses quebra-ferros Talvez eu consiga eliminar todos eles Todos não, mas talvez uma quantia grande Eu consegui se mexer um pouco no último segundo Mas dá para ferir o grupo inteiro que as guerras não é uma grande Mas dá para ferir o grupo inteiro que as guerras não é uma grande Mas dá para ferir o grupo inteiro que as guerras não é uma grande Mas dá para ferir o grupo inteiro que as guerras não é uma grande Mas dá para ferir o grupo inteiro que as guerras não é uma grande Você pode acabar muito gente Vocês podem subir e aqui E aqui Esse grupo vai embora Claro que está sendo ovo de flechas ainda. Vai lá batendo os quebra-feus. Acho que eles são fortes para vocês. Ou não. Aparentemente não. Então vai para cima. Hora da cantiga. Hora da cantiga. Hora da cantiga. Hora da cantiga. Afinal de eles. Hora da cantiga. Você pode descer de pegar aqueles patrulheiros. Eles vão fugir. Hora da cantiga. Hora da cantiga. Hora da cantiga. Afinal de eles. Hora da cantiga. Por que vocês não estão subindo na escada? Meus queridos? Crap. Escolha. Cuide. Calia. 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 Os meus canhões eu vou colocar eles para atacar essa torre aqui, se bem que vocês podem ficar aqui né, que aí ninguém acertou vocês, aqui, aí vocês atiram quem está lá no portão brigando. Vem aqui pegar o general deles, vocês são aqui esses Barbalongos aqui. Bom, vocês, formação aí para atirar na galera. E veio dois general pegar comigo aí, não dá. Aí volta. Vamos ver se o Kaizu está sozinho. O Kaizu está levando os monstros aqui, mas eu quero livrar meus monstros aqui. O Kaizu está levando os monstros aqui. Os matadores não rola. O Kaizu está levando os monstros aqui. 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 Ok, meus queridos! Correu, correu, e... todo mundo correu! Só tem o grupo de matadores que está vindo ali, ok! Deixa eles virem aí tomar tiro da gente! Os canhões... não, não é preciso largar o canhão aí, gente! É o canhão de volta! Aí vocês vem, vira pra cá... E atrapalhou tudo aqui agora! Bom, atira aí nos matadores... Vou mandar todo mundo vir aqui, senão eles vão matar minha... Artilharia... O inventário desceu e eu não sei por que... Ok... Ahn... larga aí o que é mais difícil! Artilharia e sai fora! Ficar com a ta cor pra cor negativo agora! Não, não tem como! Só fico em zero! Aí eles não acertam nenhum golpe! Ainda assim eles vão matar uma artilharia minha! Mas de boa! Nossa, agora que eu vi que fica uma caveira aqui... Em cima da... Da área! Vamos acelerar! E... vitória! Vitória acirrada! Ok, perdemos só uma unidade de caronada... Eu já recruto ela! Vamos ocupar aqui! Mais uma cidade conquistada desses anões... Que decidiram entrar em guerra com a gente por nada! Vamos espalhar a corrupção por aqui! Construir um desse... Que bom que já tem até a construção da caronada aqui mesmo! Mas eu não tenho dinheiro pra construir agora! Estou de 500... Então tira esse aqui por enquanto! Vamos pegar aqui a caronada que eu perdi! Sempre aquela travadinha pra abrir aqui as habilidades na primeira vez! Põe o canalizador arcano! Ahn... Se não dá pra mexer ainda né Burke! Aqui também não dá! Com o Will! Falta só essa cidade? Falta duas? Duas cidades! E acabou! No próximo turno já dá pra atacar esse aqui! Porque a corrupção não tá forte! Aí a gente vai mandar todo mundo vir atacar o Teclas! E tem uma colônia elfica aqui! Que é essa grande ilha da tartaruga! Que vai aumentar muito o nosso dinheiro de portos! Doutor Harko eu posso te movimentar? Não né? Tem só mais uma cidade dos homens lagartas aí! Que eu acho que fica por aqui! Bom! Vamos encerrar aqui o turno! Tô continuando o confronto marítimo que eu tava falando na última parte! Com o tempo que as caronadas começaram a atirar com toda sua força nas partes baixas do deck! O rei Calhazar de Zandrig! O rei Calhazar de Zandrig! Peraí! O que vocês querem? É por comercial? Não! Porque eu vou atacar vocês depois! É... O rei Calhazar de Zandrig! O líder da frota de Nehekara! Realizou que alguma coisa estava errada! Que ele tinha esperado que as baterias da costa de suas catapultas do crânio gritante iriam atirar nos navios que chegavam né? Mas a névoa que estava junto a esses navios não conseguia deixar que as suas catapultas enxergassem no que elas estariam atirando! Então, por eles não conseguirem encontrar um alvo fácil com essas catapultas, o rei ordenou que eles dirigissem os seus barcos, navegassem os seus barcos em ordem de investida né? Que é quando o barco daquela porrada do lado do barco ou na frente, usando a frente do barco! Quando as embarcações do inimigo estavam perto o suficiente para ser vista e ouvida, Dr. Harkon tinha uma arma secreta para liberar. Algumas dúzias de navios e sua frota carregavam uma salamandra completamente carregada de barris de água salgada. Feito por muitas décadas por seus zumbis, trabalhando em times de 2 a 3, os zumbis amarraram esses barris e colocaram em posição. As suas armas de curto alcance não eram um problema, porque as suas barragens de tiros impediam que os reis da tumba observassem seu plano. Espero que tenha gostado. O que é isso foi um desistos de navio, porque as suas barragem estão além de são presentes também, mas se você pudesse se sentir melhor. O que é que você não consegue se sentir? Bom, pelo exército do Kaos está indo para lá, eu acho que é ali mesmo que o Nazamund está. Tomara que eles consigam matar sozinhos. Então o Tekla vai ser uma confederação com uma colônia de elfos nobres aí. Ok, ele vai estar recrutando, então não dá para fazer nada, melhora só isso aqui. Tem um exército cheio aqui do Hungrim, aqui temos muralhas com uma guarnição também cheia. E aqui uma rebelião de Orcs, que é um pouquinho chato. Bom, com o que a gente tem aqui, vamos dar uma analisada. Bastante arqueiro, eu acho que dá para atacar sim, mas vamos atacar primeiro com o Burk Negro aqui, sentinelas de Chet, ou Chetai, não sei. Eu vou lutar, porque senão a gente vai perder todas as nossas unidades para essa resolução automática. Então, bora lá. Ok, começamos com 10 reitos de magia, está ótimo. Eu vou ter que atacar com o Colossus Necrofax no portão, então eu vou colocar os canhões aqui para ajudar a derrubar. Porque senão vai demorar muito. Vocês vêm para cá. Vocês aqui, Brutamontos aqui. Corpo inchado você pode ir lá para o muro depois. Duas fontarias aqui. Burk Negro fica aqui. O resto das fontarias, todos aqui atrás. Não fique em modo guarda. Você também não. Caronado, derrubem aqui. Morteiros. Cada um acerta um leão branco da Crass aí. Cada um de vocês vem para cá. Ajuda a derrubar o portão aí também. Aparentemente esse Colossus Necrofax seria o lançar chamas, não o canhão. Parece que ele está totalmente pegando fogo aqui, pelo que dá para ver. Vamos ver como vai ser essa belezinha no campo de batalha. Opa. Acabaram acertando o meu Colossus Necrofax aí para o canhão. Que eu passei na frente. Desculpa aí galera. Então vou esperar eles quebraram o portão. Porque senão não vai adiantar nada a gente chegar perto do portão. Isso aqui a gente vai usar no general deles, que eu não sei onde está. Então usa esse nobre aqui. Tenta por cento, portão. Algumas unidades vão derreter aqui né, afinal é muita flecha, mas estão aqui para isso. 50% Não desisto de botar a escada aí minha gente. O burco negro pode subir junto. Vai outro grupo ali e botar a escada, já que ele derreteu. Vamos se aproximando que está em 80% ali. Quebramos o portão inimigo, então é hora de destruir as torres. Cada um de vocês pode mirar em uma. Se bem que mira só nessa só, que essa que vai atrapalhar mais. Agora a Brutamonte vocês podem entregar aqui também. Junto com o Colossus Necrofax. Algumas fontarias também entram aqui para atrapalhar. Vamos ver qual que é a maravilha desse Colossus Necrofax. O pessoal está faltando, dá um lança-chamas para eles né. Sobe aqui, sobe aqui. Não sei que foi isso que soltaram aí, mas ok. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui um parasita. Vamos ver aqui um parasita. Vamos ver aqui. Vai ao lado da causa da rede da Crassia. Quando vocês for subindo. Destruimos uma torre, mira na outra. Vamos acertar essa galera aqui mesmo. Vamos ver se vocês conseguirem. Acho que não. Tira aqui. Tira aqui. Tira aqui. Tira aqui. Tira aqui. O que for? O que for? Os vendedores do portão já correram, eu vou mandar o meu cadarno inchado e explodir aqueles amos de prata ali. Vocês podem subir ali e ajudar a pegar aquela galera, que o nosso carinha tá com problema ali em cima. Aparentemente quiseram vir pra cima da gente aqui, usamos de prata, então vamos responder. Alguém jogando magia aqui, quem que tá jogando magia, tem um mago ali, vocês todos se posicionando aí, já tão correndo aqui, aqui tão fazendo os frasquinhos de vocês né. Morteiros, Miriam aqui, usamos de prata lá ao fundo, caronadas aqui perto. Morteiros, Miriam aqui, usamos de prata lá ao fundo, caronadas aqui perto. Vem o nosso cadáver inchado, acho que não vai dar pra descobrir porque correram de novo, então vai no arma de prata que tá lá atrás. O que ele atira? Ele tem munição aqui. A galera tá correndo, então acho que não vai dar pra ver. Bom, tenta atirar aí pra ver. Atirar alguma coisa, qualquer coisa. Atirar ali ó. Queria muito saber o que ele atira. Atira aqui ó, na sua frente. Ah, que ótimo, ele é tipo um ferronete gigantesco. Que unidade, meus amigos. Tela acirrada. Ok, perdemos umas 4 unidades aqui, mas dá pra recuperar. Nossa, 22 mil de pilhar. Ah, eu não tô precisando de dinheiro assim não. Vamos construir aqui a guarnição. Pegar esse aqui dos monstros, pra poder recrutar eles de volta. Pegar aqui os dois que eu perdi. Desbrutar monstro vai demorar um pouco ainda. Coloca aqui, patrulheira em marcha. Então agora Will é sua vez. Vamos aqui pra mina das caveiras barbadas. Bastante fataleia de projéteis aí, pra gente matar. O que vai ser bem complicado. Pra usar nossos morcegos aqui. Mas acho que a gente consegue cuidar do resto. Então, vamos salvar aqui. E vamos lá. Começamos com 18 vendas de magia. É uma cidade até que diferente da que a gente tá acostumado, né. Tem um toque... sei lá. Acho que é uma cidade customizada mesmo. Acho que eu vou atacar daqui mesmo. Tem bastante espaço na muralha aqui. Acho que dá pra subir com as escadas aqui. E aqui não tem torre nenhuma, o que é ótimo. Então, quero lotar de gente naquela parte ali da muralha. O Will também vai subir lá. Meus morcegos vão ficar aqui do outro lado. Quero ver se eles vão colocar alguém do outro lado pra proteger deles. Meus monstros, a intenção é quebrar algum portão aqui. Pra entregar com vocês ou um pedaço da muralha. Então, por enquanto, vou esconder vocês aqui. Se der. Acho que não dá pra esconder os Brutamontes. Não dá mesmo. Então, vamos colocar eles aqui atrás mesmo. Onde seria bom abrir um pedaço aqui da muralha? Aqui, talvez. Mas tem uma torre ali. Aqui é indestrutível. Deixa eu quebrar essa parte aqui. Então, vocês ficam aqui. A gente vai quebrar aquela parte do muro. Todos vocês esperem aqui. Vantelha de projetos, esperem aqui. Meus morteiros. Podem cair mesmo pra acertar quem tiver lá dentro. E começa. Tá. Caronadas. Vocês vão atirar nessa parte aqui. Do muro. Tem essa aqui também que parece muito boa. Então, vamos nessa aqui. Melhor. Essa torre vai atirar pra frente. Essa aqui é a que vai conseguir acertar a gente. Vocês todos aqui tirando o Will por enquanto. Podem botar a escada de vocês aí. O Will só se aproxima. Acerta aí qualquer unidade deles. Podem não querer atacar a flecha no Will aqui. Talvez não colocaram ninguém nessa parte aqui da muralha. Então, eu vou vir com os meus morcegos. E atacar aqui esses barbalongas. E os guerreiros anões. Cadê o general deles? Tá aqui no meio. Gente pra caramba aqui. Vamos aproveitar e jogar uma morteira aqui então. Enfantaria de projéteis. Opa. Que que... Que isso? Ah, é o ritual que deixa invocar mineradores. Os meus monstros então. Podem vir aqui agora e dar uma força. Aproveitar que vocês estão aqui né. Apertaria de projéteis. Pode ignorar. Apertaria de projéteis. Apertaria de projéteis. Eu queria já que vocês viessem pra cá. Pra subir ali no muro. Apertaria de projéteis. Pisada ali embaixo. Invocar mais um grupo de mineradores. Então é pra cima dele também. Vamos lotando a galera aí, tem mais 3 invocações dos zumbis aqui para usar, vou lotar essa parte aqui de baixo Já veio um grupo aqui de estrogondeiros, vou atacar meus morcegos, vou tirar eles dali, vou colocar eles aqui para atirar em quem tiver no muro também Mais invocação dos zumbis aqui no meio Vamos quebrar a fé então, tá chato Não falta muito, vou quebrar um mural aqui 92 Aí foi, então agora meus monstros podem ir para cá Puro em área para a galera A gente pode ir para você Garcação dos zumbis A gente pode ir para cá A gente pode ir para cá cura! dá para me botar mais zumbi ai? Nossos monstros já estão chegando aqui também, finalmente. A humanidade pode interceptar eles, os quebrar ferros. Morteus pode acertar aquela galera que está lá atrás. Pegue até a janela! O que o Senhor pode acertar? A gente passa de um todo o que a gente vai acabar com a atendida. . . . Não são todas as unidades de projeto que há ali. Vou ter que largar todos os meus monstros que a gente conseguirá matar eles. . . . A galera do portão que ta ameaçando correr A gente vai nos atrapalhar, nos atrapalhar, nos atrapalhar A gente vai nos atrapalhar, nos atrapalhar A gente vai nos atrapalhar Nossa, é muito fortalecido para o Hatch Vamos para o outro lado, ele vai acertar aqueles gainzanos Vem aqui, atacar esse Alkaid Deixa que a galera atirem que ele decide voltar Olha o massacre aqui Eu adoro ver esses jogos de guerra quando o corpo não some Você faz uma mega batalha e o corpo continua lá no chão Isso que é legal Eu acho que é 12 para super lançar, não lembro Não é 11, mas eu vou esperar a galera se combinar bastante para usar de novo Caronadas podem ficar aqui para acertar os pataleias de projetos que estão ali na frente Que aí vocês não tem mais ninguém para acertar Eu achei muito legal essa caverna aqui com água dentro Numa cidade de anões é bem difícil você ver alguma coisa diferente além de uma montanha E como esses anões que estão na Lustriga, faz sentido estar mais diferente a cidade deles Tem uma catapulta ali, alguns balesteiros A gente tem que ficar aqui escondido usando esse negócio de cobertura Vamos vindo para cá, vocês vindo para cá, vocês aqui, vocês aqui Vamos atacando todo mundo lá Vamos lá Caronadas em posição, agora é só escolher um alvo Quer dizer, vocês ainda não estão em posição Eu acho melhor vocês ficarem para lá Porque aí vocês miram e todo mundo está ali naquela água Já que a gente vai atacar todo mundo que está aqui agora Mas dá para mandar os morteiros atacar, nossa é uma cidade muito bonita mesmo Dá para mandar os morteiros atacar quem está lá dentro, então é só as caronadas mesmo Olha a mira ali Mira ali, qualquer unidade gente Vou pegar uma cura aqui, porque estão virando bastante na gente Meus zumbizinhos podem ir lá se jogando ali Meus monstros podem ir para cá primeiro e depois para lá Essa guarda das profundezas sai de perto aqui, está apanhando muito O restante pode ir lá também se jogar como bucha de canhão O restante pode ir lá também Por cima de qualquer unidade deles Por cima de qualquer unidade deles Por que eles não estão conseguindo atirar, não estou entendendo Onde está a Queen? Onde está a Queen? A Catedral Paz é muita flecha Paz é muita flecha Chegamos aqui agora Morrer corpô a corpo E ganho Os monstros estão chegando aqui Eu preciso parar essa bagaça de flechas E botar monstros por trás da godinha Alguns deles ainda estão conseguindo atirar Eu adorei essa cidade Com vocês, ataquemos patrulhos de Bugman Vou colocar um monte de mais patrulhos aqui ainda Mais nossas fantarias chegando Vou clicar pelas empresas esquerda aqui, no caso a direita Para conseguir flanquear eles melhor E todo mundo correu agora que estão cercados E agora nossos canhões finalmente estão conseguindo atirar Demorou, mas conseguiram Mas que cidade legal, adorei Vitória acirrada Mais uma cidade para a gente Aqui já vamos botar uma guarnição E depois eu vou ter que correr aqui para atacar essa rebelião Antes que ela fique forte demais Agora para os anõezinhos aqui só sobraram A caverna do grande morcego Que vai ser atacada no próximo turno Para terminar de recrutar minha caronata Que eu perdi Luthor Harkon Vamos eliminar esse exército aqui Só para eles não Pegarem em outra cidade Pode pedir resgate Está chegando Está chegando a hora da gente lá pegar nosso tesouro Vou até começar já vir aqui para algum porto Pode ser Skag mesmo Mais perto Você vai verificar se é ali que tem a cidade deles Que eu realmente não sei Decreto Põe corrupção vampirica Essa aqui de ordem pública eu vou tirar Aqui pode cobrar atributo que agora a gente tem guarnição aí Pega aqui o corpo inchado que você perdeu E um desse aqui Por enquanto Pode botar corrupção vampirica também Bota só o colosso dourado E essas três cidades aqui também Bill coaches Coloca para você investida E passa o turno Então com essa estratégia dos barris O Luthor Harkon preparou seus navios para receberem as investidas da Dine Rekara E a vantagem de madeiras apodrecidas pela água salgada do mar Ih rapaz Espera ai que o Teclas vem aqui com tudo Acho que vou ter que dar uma recuada Enfim Ainda não Que as madeiras podem não ser um bom combustível mas elas ainda se espalham bastante quando Quando Então a batalha foi decidida com lanças, clavas e espadas E em volta dos barcos havia vários tubarões que haviam sido reanimados também para pegar os soldados que caíssem E durante a batalha também Luthor Harkon percebeu que um Leviathan subiu para simplesmente derrubar um navio e voltar de volta para o fundo do mar Nunca antes havia tido uma batalha naval tão intensa Com tamanha brutalidade, navios de Nere Kara, morcegos, banshees que atacavam com suas habilidades fantasmagóricas Barcos longos de Norska que atacavam com toda velocidade E na parte baixa de Mortis Delta, zumbis da Luska continuavam a agarrar e pegar qualquer inimigo que afundava de seu navio Depois da batalha Luthor Harkon invocou o capitão Drekla para seus aposentos a bordo do caixão negro e presenteou ele com a caveira do sol do rei Kal Hazar Como um token de sua apreciação por seu excelente trabalho silenciando as baterias da costa Estrito, regimes não podem ser mantidos sem uma disciplina fervorosa, destruíram a galera do caos Não O Teclas está com bastante herói aqui, esses mestres feitiços de Ruef são bem fortes em campo de batalha Os mestres espadachins aqui também vão ser bem chatos, então a gente tem que tomar cuidado Bom, as sentinelas de estatais já tem guarnição, então eu vou esperar eles aqui mesmo Tuvido que ele vai querer vir brigar comigo aqui, talvez ele vá para a câmera das visões Mas daqui a pouco a Annie vai conseguir se movimentar para lá também Bastão por Ibilia, esse artefato de mármore com fio de ouro pode invocar os vistos de magia, mas em detrimento do seu usuário Os anões foram destruídos Tira isso daqui Aqui vamos botar corrupção, melhorar a guarnição Rua Lutal, vou melhorar a sua guarnição também Que você é um alvo em potencial Se aproxima ali dos orques Annie, vamos colocar para você Você vai se vingar da galera de Sartosa, faz sentido você ter contra Cabandista Já que Sartosa é especialista em contra Cabandista Então vou colocar contra Cabandista para você Aqui vamos colocar esse aqui O Luthor Harkon, a gente vai ter que ir lá atrás do Mazdamundi Porque as forças do Klaus não conseguiram ganhar dele Então vamos fazer uma visita lá, antes da gente descer Porque eu preciso destruir essa facção dos homens lagartos Isso, vai para a região dos vampiros Sofreu uma tensão Continua indo lá procurar a cidade deles Tem que ser ou aqui ou aqui, não faz sentido Cadê essa cidade? Cadê essa cidade? Bom, essa foi a parte do Fim dos Tempos Que conta da história do Luthor Harkon Essa batalha contra Ganderhekara E na próxima parte eu vou falar da batalha do Templo de Ualap Ou Alatip Sei lá como é que pronuncia Então eles vieram atacar a mesa aqui A Câmara das Visões, tudo bem Dá para ver o que tem no exército dele aí Irmãs de Overlord, que é bem forte Vários espadachins mestre Vai ser difícil Não quiseram nem pegar essa cidade, só apelharam A corrupção está baixa ainda, então ele não está sofrendo atrição Sivão Eu vou te oferecer a grega Patrídio na agressão, eu aceito Será que você decide declarar a guerra com Vasdanmundi e acaba me ajudando também? Eu acho que eu não vou perder Se eu perdesse para a rebelião Eu ia ficar bem triste Oceano de oportunidades Não sei o que eu quero Porque talvez eu nem consiga fazer Tem muita coisa acontecendo Pega mercadores bretorianos Só para mudar o evento Os bretorianos, aqueles cretinos hipócritas Enviaram uma frota de navios mercantes Com proteção pesada na nossa direção O corvo acha que eles estão indo para a Arábia E pela lerdeza eu aposto que estão levando uma carga e tanto Vamos atacar e pegar as coisas dele Mas daqui para a Arábia Eu não vou chegar lá nunca Eu já posso atacar aqui o Mazamundi que está em marcha Opa, aqui é a cidade deles Vamos para a cidade deles, ignora ele Você vem aqui atacar as unidades deles Acampa aí, Luthor Nós alcançaremos ele se a gente desse marcha até aí Aí a gente distribuiria os exércitos teclas de uma vez Na verdade eu não sei, já que o exército de vocês não está tão forte Bom, você aqui não tem passagem É ótimo, então os reis da tumba não vão conseguir atacar a gente E aqui para frente os elfos dele vão segurar ele Então você vai vir aqui também me ajudar a brigar com o Teclas Nossa, tem que dar toda essa volta aqui Puxado esse lugar, hein Vamos colocar corrupção Pode botar esse aqui, melhor a guarnição Aqui, coloca um desse aqui Agora eu não sei se eu vou para cima aqui deles Bom, eles machucaram o exército nessa batalha, né E esse aqui está bem forte Vamos ver, vai Anne, vem para cá Você vai ter 25% ainda de movimento Acho que é suficiente para a gente alcançar ele Ataca aqui Eu não vou precisar lutar Perdi só um corpo inchado, mas de boa Mandeira de espantalho, ruína e restrita Agora que o Teclas foi derrotado, quem poderá banir as forças do caos desse mundo? Ninguém, aparentemente Calma, vocês tinham uma heroína chamada Electra? Electra, que nome? Tá, vem para a câmera das visões aqui Vamos reparar isso aqui Você volta para a sentinela para recuperar seu exército também Agora o Teclas perdeu sua força principal Melhor aqui o navio Com o dinheirinho que você tem aí Põe a fome Pesquisa, vamos colocar Dano perfurante, não Aparentemente não tira a infame, né Pegar os senhores dos Almirantes Lendares aqui Porque eu peguei um e não tirou Resistência à magia interessante Força da arma, manutenção reduzida Resistência física é o melhor que a gente pode pegar para os nossos monstros Afinal, praticamente toda unidade de antigrande é ataque corpo a corpo É infantilidade de corpo a corpo Não tem mais dinheiro para nada, então eu passo tudo Será que eles vão pedir paz? Não Não Vamos ver para onde o Mazdamund vai querer ir Agora que ele viu que eu estou indo atrás da cidade dele Agora que ele viu que o Mazdamund vai querer ir Ok, a manar se insurge Não foi na minha cidade, de novo Vai ter uma rebelião aqui em Rex Fatal Mas de boa, nossa conversão tem que estar boa Já vou até aproveitar para melhorar aqui a cidade Vamos aqui atacar a última cidade do Mazdamund Tchau Eu não tenho interesse em pegar na Garonge no momento Acampa Beatriz Key subiu de nível Vamos colocar a imortalidade para ela Agora o Mazdamund vai sofrer mais atrição ainda Porque não tem cidade para manter o exército dele A gente vai se aproximar aqui da grande ilha tartaruga E você, acho que eu vou mandar você vir aqui para essa ilha de baixo Você vem aqui me dar a visão dos rios da tumba Melhor isso aqui Câmara das visões, pode melhorar aqui também Aqui, nada O burke negro, coloco para você a reposição de baixas A guardação deles não está tão forte na grande ilha de tartaruga Bem provável que o Mazdamund agora se mova até Rex Fatal Porque é a unidade inimiga mais próxima que tem para ele lutar Ainda consegui atacar as unidades dele Então está pior ainda as vezes dele agora Vou até pedir desculpas aí Porque eu sei que tem um cara aí nos comentários Que o nick dele é Mazdamund Então desculpa aí, destruí a sua facção Mas é que o Luthor Harkon não gosta de homens lagarto Não posso fazer nada Até colocaram em um dos comentários aí Que daqui a pouco vai ter todos os senhores lendários Nos meus comentários, né Então ainda tem vaga, gente Ainda falta o Carl Franz Falta o Lu em Leoncore Falta o Luthor Harkon Sinta-se à vontade aí Para colocar o nome de vocês Com o nome dos senhores lendários Opa, os scapes acho que destruíram o Mazdamund Aproveitaram a oportunidade Deixa eu ver se destruíram mesmo Aparentemente não Mas o Mazdamund subiu Ele está sem povoado nenhum Mas não tem nada falando aí Que ele foi destruído Vamos voltando aqui Ele está aqui Ele provavelmente vai me atacar agora Vamos atacar as unidades de novo Vamos colocar o especialista Nossa, os erros dele não tem nada Tadinho Anny, vamos fazer o cerco aqui na grande ilha da tartaruga Eu vou tentar construir uma arma de cerco Para a gente não fazer outro cerco sofrido Então deixa construindo aí uma torre de cerco Você pode vir aí para as ilhas da lama Uma rebelião de homens lagarto aqui do sentinela de Chetai Pegar aqui a outra cidade do Teclas Então vamos para a última aqui com o último exército Sentinela, guarnição para você Que o próximo passo é destruir os reis da tumba aqui de baixo A lustre está quase sob nosso comando completo Vamos passar o turno só mais uma vez Antes de encerrar porque o vídeo já está grande Só queria deixar o cerco ali no Teclas prontinho Eu ia falar, mas se ele me atacar em campo aberto eu encerro Vamos lá, Mazamund Só a chance de se vingar Assassinaram a Jaqueline Scott, tadinha Sucesso crítico ainda, assassinou mesmo Caramba Acredito Vou ter que reconstruir outra Para formar enceada Caramba, realmente ele conseguiu se vingar Parabéns Deixa eu só destruir o Mazamund aqui Para não esquecer no próximo episódio Beleza Facção destruída Rex o Atal Faga bônus de vestida Então a gente vai encerrar essa parte por aqui Se vocês gostaram, deixe seu like aqui embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito Vejo vocês na próxima parte da campanha do Lothar Harkon E tchau